Uma das lembranças mais marcantes minhas foi que eu entrei já aqui e tive tratamento como todas têm, não teve diferenciamento comigo, não pelo fato de eu ter tido uma experiência já de 10 anos, que eu já poderia ir logo diretamente para uma loja, não, foi tudo bem padrão. E hoje em dia eu exerço o meu trabalho, eu tento fazer da melhor maneira possível, atender as pessoas como eu gostaria de ser atendida. Eu sempre passo e ensino isso para quem trabalha comigo e para quem convive comigo. Um dos piores momentos que eu posso dizer que eu tive, recentemente agora a perda do pai dos meus filhos. Porque eu não tive uma convivência prolongada com o pai dos meninos. Me separamos e quando me separei eu descobri que eu estava grávida de três meses. E quando eu fui ao médico eu descobri que eram dois, que eram gêmeos. A empresa me ajuda pelo fato de entender quando eu preciso sair, de entender quando eu tenho que ir. Estou trabalhando o menino da escola, que eles não estão conseguindo estudar. Então faz com que a gente tenha garra e vontade, até mesmo de estar passando por uma situação difícil. Mas não, eu vou lá. Porque assim como eu preciso, eles precisam de mim. Então, Lívia, eu queria chamar aqui o Marcos Vinicius à Maritória para fazer uma homenagem para ti. Eu quero dar uma ideia. Obrigada por nos deixar fazer parte da sua história de vida. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto